Né Max, Vinicius? Olha aqui pra tia, filho. Vamos tirar foto, filho. Olha aí que é mamãe de 20. Ela é legal, filho. Ela é um batom em mim. O batom era verde e a cor era ouro. A cor era rosa. Olha a cara, Vinicius. Traz nada. Cadê o Mariano? Hoje é aniversário dele. O Lucas tá bem, coloca ali, ó. 20 anos pra nós mandar parabéns. Cadê o Mariano? Aí é 18, né Lucas? É 18, 20. Coloca uma bela lá naquela grandona, assim, ó. De um exavo mariano. Mariano, hein? É a Mariano, acho que isso aí, Mariano. Olha ali, Mariano. Bora lá cantar parabéns pro Lucas. Bora lá. Parabéns pra você. Vem cá, Mariano. Parabéns pra você. Muita data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Quero que querida. Quero que vai querer. Vai depender. Vai, Bianca. Vai. É com quem? Diga o Lucas. Vai querer. Credo, Lucas. Tu gosta da Bianca? Ah, quem que é Bianca? Quem é Bianca? Não sei não Sei não quem que é Quem é Bianca? Deixa de cair Larga a mão A Nessy tá filmando com a TV Buritia Fazer um beijo Bota lá tu na TV Buritia Aqui ó Olha a faca na mão aqui Tô com a faca Ele vai dizer panete Meu Deus Eva, eu abandonava O segundo é da mãe né O primeiro aniversário ele deu pro pai O segundo também Não pode esquecer Pode esquecer Aí ó Tá certo Vai dar pra quê?